Vamos pro próximo aqui, é Tati Rider Salve lascados Ô lindona Eu tenho uma dúvida Na verdade eu queria a sua opinião Devido A questão das Quatro canecas Por exemplo, Hornet XJ Terem sido Descontinuadas Das unidades aqui no Brasil Provavelmente foram esgoeladas Na mão de gente errada Que Provavelmente derreteram o motor E não faz As devidas manutenções É Fazendo com que Essa cilindrada em si Nessa categoria Seja um risco De se comprar O que você acha das Big Trails Tipo F1250 As Tiger Eu acho que também vai cair Nesse mesmo resultado Porque tá na mão de muita gente errada Muito Muito Rapazinho Muito moleque Tão moendo Com as motos E Consequentemente Vai acabar Caindo no mesmo Entre aspas No ostracismo Que daqui pra frente As 600 Podem ter O que você acha Você acha que vai Que vai tá na mesma categoria As duas Tati sempre fazendo as perguntas Inteligentes Sempre participando De forma Brilhante aqui no canal Beijo Tati Tati sua pergunta é tão interessante E Tem algumas Tem algumas Algumas situações Peculiares Quando a gente fala Dessas motos Você Você fez um comentário Uma pergunta Muito legal Você tá certa E assim Claro que existem Controvérsias Muitas pessoas não vão concordar Mas eu concordo com você Quando a gente pensa Que nessa faixa de cilindrada E principalmente Quando a gente fala Do nicho das quatro cilindros É muito arriscado Nós pensarmos Em comprar Uma moto De quatro cilindros Usada É no mínimo Uma situação Periclitante Porque é uma bomba A ser Detonada A qualquer momento Porque a moto Foi moída Como você mesmo falou Ou presta a ser dissolvida A gente não sabe Quando a gente compra Uma moto de quatro cilindros Sem levar pro mecânico Sem levar pra pré-compra A gente não sabe Qual o estado Que tá esse motor Se o antigo proprietário Botava óleo bom Se ele trocava óleo A cada Três mil quilômetros Se ele realmente Usava a moto Com zelo Ou se ele ia Pro evento de moto Cortar giro Ou até mesmo Em qualquer lugar Que ele ficava cortando giro E a gente sabe Que essas motos Elas são muito moídas E É perfil aqui Do brasileiro Que compra uma moto dessa Não cuidar Em sua maioria E eu estou sendo Preconceituoso mesmo Quando a gente vai Para as big trail Em específico As 1200 Ou 1250 GS E as Tiger 1200 Existe um fenômeno Em São Paulo Tá? Na região sudeste E aí por isso que eu digo Que é uma coisa Muito pontual Você é de São Paulo Então a visão Que você tem De São Paulo É essa Eu vou te dar Uma visão De fora de São Paulo É E aí claro São visões diferentes E não quer dizer Que é a verdade Por isso que eu digo Sempre A verdade tem Três lados A minha A sua E a verdade Então é muito Legal esse comentário Da Tati Para que nós todos Façamos uma reflexão Desse momento Então quando a gente Vai para o sudeste A gente vê que existe Sim uma molecada Que pega essas motos Essas big trail Não usam a big trail Para a proposta da moto Que é viajar Eles usam para Se exibir Para poder Simplesmente se exibir E cortar giro Fazer maluquice Dar grau O que quer que seja A gente vê uns moleques Que tem condição E compram a moto E cada um faz O que quer com a moto O dinheiro é de cada um E cada um sabe o que faz Eu não estou querendo Cagar regra E dizer o que é certo O que é errado Mas Na região sudeste Principalmente Porque essas motos São extremamente visadas A roubo Então são motos Que o seguro é caro São quase inviáveis Para a região sudeste E é bem região sudeste Não estou falando do sul Nem o norte Nem o nordeste Muito menos o centro-oeste Não estou falando disso Eu estou falando Da região sudeste mesmo São motos Muito caras De se manter Seguro É proibitivo E são motos Que O perfil De algumas pessoas Que pegam essas motos Nessa região Não é pro propósito Dessa moto É simplesmente Pra poder Pagar de porretão Como a gente fala aqui Pagar de É Pagar de porretão E fazer o que a moto Não tem a propósito Da moto É fazer isso que eu disse Mas eu também estou sendo Extremamente preconceituoso Claro Que nem todos Na região sudeste Fazem isso A grande maioria Bota a moto Pra rodar E agora Vamos ter uma visão De fora Da região sudeste Essas motos Elas são Muito rodadas Porque os proprietários Fora da região sudeste Por exemplo Aqui na região nordeste Norte nordeste Nós temos Muita big trail Muita big trail Nós temos um mercado Muito Muito Como é que eu posso falar Para eficiente É um mercado que funciona Vende muita big trail Aqui Muita Geralmente as pessoas Que compram big trail São pessoas mais velhas São pessoas com alto poder aquisitivo E são pessoas que Usam a moto Para viajar Longas viagens Ou fazer Pequenos trajetos De forma constante Finais de semana Então são motos Que geralmente Os proprietários Têm dinheiro Para manter E eu estou falando isso Com conhecimento de causa Nessas regiões Fora a região sudeste São motos Que as pessoas Têm condição De ter Têm condição De manter a manutenção Têm condição De fazer Um belo cuidado Mas são motos Muito rodadas Quando essas pessoas Elas passam Vendem Essas big trail Elas Já entendem Que não está valendo A pena Mantê-las Porque O custo De manutenção Acaba ficando Tão alto Que eles Preferem pegar Repassa E pega uma zero Porque geralmente É o que a gente chama O famoso resto de rico Não digo Não digo que nem todo o resto De rico É podre Porque tem muita pessoa Que tem condição E sabe cuidar da moto Sabe fazer manutenção preventiva Entende que a moto Ela pode ser muito rodada Mas saudável Nem toda moto muito rodada Ela é ruim Muitas motos Que são Bem cuidadas Tem alta quilometragem Que são bem cuidadas Manutenção preventiva Mas muitos Que tem condição Eles simplesmente Usam a moto Não entendem De levar E fazer manutenção preventiva Simplesmente Usam até o osso E quando eles veem Que não está valendo Mais a pena O custo benefício Eles passam E pegam outra Aí o que a gente chama De resto de rico Ou seja Uma bomba E aí a gente tem que Tomar muito cuidado E isso eu estou falando Fora da região sudeste Porque Geralmente Big trail Essas big trail Mesmo Que os caras viajam Elas são Muito rodadas Quando passam A não ser que seja Um tiozinho Que não roda nada Tem a moto Só para poder dizer Que tem mesmo E aí você pega Uma big trail Baixa quilometragem E o cara não rodou nada Mas Essa não é a regra A regra é Geralmente Quem tem big trail Roda muito E quando vê Que o custo benefício Não está valendo a pena Da manutenção E que vai começar A pipocar Ou quando a moto Já está quase aos 100 mil quilômetros Ou aos 50 mil quilômetros O cara vai assim Não, não Já está na metade da vida O cara entende isso E aí ele vende Geralmente com dois anos de uso Esses caras vendem Por quê? Porque é da cabeça deles Porque eles acham que é assim A cada dois anos Eles têm que trocar de moto É o pensamento do brasileiro Em geral Ele gosta de trocar de moto De veículo A cada dois anos Isso Nós que somos publicitários Nós enfiamos na cabeça Do brasileiro médio E de poder aquisitivo alto Troque seu veículo A cada dois anos Porque é mais interessante Porque você vai ter novidade E na realidade Eles não têm novidade nenhuma É simplesmente Pelo status De trocar o de veículo A cada dois anos Então É Para fechar Isso 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 E isso Quanto é que fica X Aí você faz o cálculo Bom Eu vou pagar X na moto Eu tenho que pagar Eu vou pagar Y na moto Eu tenho que gastar X Para mantê-la Ok Aí ele vai fazer a conta Para ver se vale a pena ou não Já em São Paulo Você tem Rio de Janeiro São Paulo Enfim Sudeste Você tem que fazer vários cálculos Além disso Que tudo que eu falei Você tem que pensar no seguro No alvo No bullseye Que você vai ter nas costas Que é o alvo Porque são motos Extremamente perigosas Para você ter Então São visões muito Diferentes e peculiares Quando a gente fala De São Paulo Sudeste em si Eu estou falando De São Paulo Mas é Sudeste E quando você fala O resto do Brasil Porque por exemplo Aqui no Nordeste Dá para ter essas motos Tranquilamente Tranquilamente E aí a gente tem essa visão De que Big Trail Pode ser um bom negócio Usada Mas tem que tomar muito cuidado Porque pode ser um resto de rico Toda desgraçada Como pode ser um resto de rico De uma pessoa que cuidou bem Acho que eu consegui responder Beijo Tati Valeu Tati E aí E aí E aí